mas o que não se pode deixar para uma próxima é o código de skinkeydrops é a 10% é só depositar 50 cêntimos grátis ok não esqueçam de poder participar nos giveaways transformação giveaways no chat da Twitch ou então nos vídeos tem lá sempre também os linkzinhos dos giveaways malta ativos temos aqui neste momento uma Bionet Lore Factory New uma Bionet Gamma Doppler Factory New uma Talon Knife Marble Fade Factory New e uma Talon Knife Slugger Factory New M9 Bionet Lore Factory New e Flipknife Gamma Doppler Factory New ou seja temos aqui praticamente quatro mil seis mil oito mil dólares em giveaways ativos meu Deus está quase a acabar estes aqui estão prestes a começar este aqui já começou não sei como mas já aqui a um mês temos o vencedor e este aqui é os 200 que abre por isso falta 50 pessoas participarem cada um não se esqueçam de participar temos 10 mil dólares hoje mesmo craziness não tem caixas novas por isso vamos começar aqui com as caixas das Butterflies vamos umas 34 para ver se ela está bem disposta e quem é que tem vindo aqui ó olha e tá mais que vinte para se fosse a fez quem é que tem vindo aqui ó que drop seja aí do chat é bom drop pois está bem disposta aparece olha aí tal vamos bem é para depois de uma batalhinha top e hoje se o lock drop que é que me testa que é que está caixa e esse não é Jesus e puxa-se os tepais 3k para o quatro seis 2k para pinto boa da semana e vai estar a trolar a pinto bola e está a trolar tu és maluco mano e 10 pau chequei 35 quando estivesse menos como é que tu metes 2000 e não sacas nada velho é porque tem que ficar mais tempo para arriscar eu já disse a malta às vezes não sabe apostar as vezes aqui no que drop aqui drop objectivo não é vocês virem cá e ficarem com a conta a zero que drop é tipo tens que imaginar como se estivesse a meter na Steam ok porque na Steam o metes imagina 100 euros e abre as caixas e serve tipo 10 euros lá para aí por aqui se meter 100 euros já que as pães 50 60 assim já com a zero tá já ver seja malta tem que sempre com esse pensamento agora se faz tempo para arriscar é foda mano é que é polo tá João meu é e a malta aqui tem que saber um bocadinho que isto não é para ir até o alíno se não casinha-se o tempo na Steam já eu na Steam só meto o vídeo e só a caixa sua para vídeos és porque sinceramente é uma palhaçada e na cima é sem por cento só sim e te dar uma paguei da minha m4 15 tinha 67 chance e perdi pá já não já aconteceu aqui perder com 75 por cento é só uma chipoca para não pensar que o azar é só teu já vou lá fazer uns contatos para tu ver é fudido para uns terem sorte mas a gente tem que ter azar para tu ganhares alguém tendo perder e não é casa nunca nesse mês eu perdi alguém ganhou ó mano isso mas isso é em tudo né isso é em tudo e eu acho que aqui não é muito esse sistema de algo que tu perdes para alguém ganha e a capa é tudo porcentagem e eles têm aqui o sistema não é que se vê isso prova lhe férias já nem se conecta E aí já não me lembro onde é que se vê isso é isto comprovadamente justo e isto aqui é uma cena que é 100% legal quando o pessoal costuma perguntar tipo ah mas aqui não é legal isso é ilegal não Zé aqui vocês quiserem percam um bocadinho de tempo a ler isto que é o sistema prova lhe férias existem muitos sites assim como as cides e tudo ok as verificações vocês conseguem ver tudo para verem que isto não é rígad por isso é quando dizem que é rígad eu fico tipo ok as gandaton vai dormir e para casa ganhar claro isto de certeza que está feito para o que drop ganhar maior parte das vezes mano mas isso é como tudo né eu só acho que isto comparativamente olha vamos tentar aqui 79% comparativamente a uma casa como o CS a válvula não é com as caixas do CS comparativo é isso é 10 vezes mas melhor vamos ver se falhamos aqui um destes Boas Marta e olha se eu tenho seis por cento somos cortiça para ver mano exáber é o que é né é boa Tiago importa que eu tenho que aproveitar as férias também E aí e vamos vender aquela e fazer uma uma batalhinha bom e aliás vocês vêm que o que drop é sempre sentido digo porque é assim os sites que existe de case opening Pronto sabemos todos que Europa maior site case opening que existe Ok mas os sites todos que existem de case opening são e são sempre os mesmos porque são os únicos conseguem ter os sistemas 100% direitinhos percebem e os mesmos sites que existiam a três anos praticamente são os que ainda estão hoje up e a funcionar E aí é assim para além de roubar o nosso dinheirinho ainda tem um suporte ao cliente horrível então porque é que se passou para trás a dizer isso E aí e aí eu contava o caixas da cima é aliás o mercado da Steam está sempre todo lagado não sei se sou eu único mas já vai vezes que eu vou tentar procurar uma esquina ou caralho aquela maneira tá sempre toda lagada eu não percebo eu não percebo a noite aí passo isso boa noite passo isso o menino e E aí E aí é verdade um bocado é todo lagado mano às vezes para pesquisar as skins é mesmo foda na Steam velho foda-se é isso não percebe não percebo é e é e aí a boss super o água e aí E aí é isso eu preciso das coisas no mercado aí se eu não tô não tô a par nada disso mano elas já viram que fazia spots conseguindo oi esquece mano foda-se era mesmo fixe era uma emoção aí a danizão roubaram uma conta ainda nem sei como tinha cerca de 900 euros em skins eles não suportam ao cliente pedem provas para comprovar que a conta é realmente minha eu fiz isso direitinho até com a ajuda dos outros modos não me ajudaram daqui a uns dias mando a minha conta nova para adicionar roubaram-te a conta velho mas que é roubar o que roubaram-te a conta e você limparam-te as skins todas ou já nem tens mesmo acesso a essa conta ou os mestres e aí a mancega não percebe como é que já uma vez aconteceu ao Cardoso a conta da Epic Games o gajo alterou-lhe a passo ao caralho não foi como é que foi o Cardoso não sei lá o gajo conseguiu alterar tudo sem 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 o Cardoso ter um e-mail nem nada e o gajo na Epic alterou-lhe a passo velho não percebo como é que nos dias de hoje não acontece esse tipo de falhas nesses sistemas que são enormes estamos a falar de Epic Games meu esse time é igual é absurdo eu acredito esteja tudo lá ainda mas já não tenho acesso nenhuma conta mudaram e-mail espaço tinha segurança toda ativa mesmo assim consigo ir amanhã é isso que me assusta às vezes estás a ver às vezes já não é possível não é possível como quando eu vendi o meu inventário por causa de que naquele tempo eu estava na batalha da gente aí vai e o caralho eu não percebo como é que essas cenas acontecem mano e eu passo é como é que um gajo com a cima tens o autenticador no telemóvel e tudo e consegue ser roubado mesmo assim mano fogo é bem de mal a ver essas falhas não se forçar para o nosso centro desta uma coisa para lá pai eu fui lá um evento só de propósito por isso não estourei muito aqui é bem você está bom não me roubaram se citaram no CS minha conta de bobaque vai no permanente a isso aí já parece uma desculpa um bocado de feio o botão de cada um telemóvel e avisa no e-mail quando alguém entra mas não recebi nada disso não percebo velho é muito estranho não desce login e sai mesmo que desce login tipo eles para mudar isso é que a cena é tu não perdes o e-mail mano nem o telemóvel está a ver eles não roubaram o e-mail nem o telemóvel tipo como é que conseguem mudar as cenas mas não consigo perceber como é que há essas falhas no sistema mano a mim não me cabe na cabeça essas coisas empresas tão grandes como é que isso acontece meu é estúpido não faz não faz mais qualquer sentido e não percebo é que eu disse ó pai eu tenho um bom valor em cima mas eu nunca mais acumulo skins tipo de nada Zeste tipo nunca mais arrisco acumular e como já cheguei a ter por cá acho que é tomates risco e a internet cada vez está mais obrigada digamos assim e o que é hipnótico tá joão E aí 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 e a quantidade de sites fake porque vocês às vezes quando pesquisam por exemplo que drop ou de outros sites às vezes o primeiro que os vai aparecer não é oficial é um câmera mete e o site a ser patrocinado no Google e ele aparece primeiro no Google e as pessoas clicam porque parece patrocinado então eu estou a pesquisar aquele site as pessoas clicam logo na fé seja aquele site e não é só não sei como é que eles conseguem tipo mails e e números telemóvel alterar essa merda toda não sei como é consegue é verdade estranho nem sei como é que anda a nível de scams ultimamente sinceramente aí o mercado da Steam continua assim muitas burlas não preciso interno que drop o teu YouTube para sacar o link e cangner que isso mano chipoca isso é outra vez um gajo que pensa mano percebes isso é muito bem jogado para a tua segurança que é que é giro que drop mais um vídeo meu ou um vídeo um youtuber que saibas que trabalha com que drop e aves por esse link e isso vai ser sempre fiável sem por cento é muito bem pensado mandei que já próprio se eu parece a própria simbolo que eu acesso a pessoa que me roubou conta porque não minha imagem continua igual a duas semanas simplesmente colocar um perfil em privado e aí a cena da cima é isso mano é que depois demora dois anos para recuperar as coisas já quando foi o Miquel Almeida quando ele foi banido ou caralho mas assim qualquer já não lembro aquilo demora tópico meu é que às vezes é erro parte de eles e as coisas moram dois anos mano e não se vai achas nunca pensei e quantos são pesquisas tipo que Europa parece-me os sites funcionários alguns são ideias mano fundação scam é isso mano cem por cento a mim demoravam em média três dias para comer os dicas só para dizer que não conseguiam fazer nada mano e é ridículo três dias de lá uma de uma pessoa tá um bocado nervosa né tu ficas vendo ou não andas aqueles dias a pensar e andas preocupado não é será que vou conseguir e será que não vou e aquilo tem lá mano e querendo ou não às vezes nem é skin já já tudo que vocês criaram tipo jogos todos tem lá conquistas estatísticas por aí fora aatura de cara tudo isso conta e três dias para receber um puta de uma resposta e depois não é por cima é mesmo mas é uma resposta se calhar de merda do género e não vai dar para fazer nada só tá tá uma pista era que pulmando tudo e tinha os princípios e que não dá para provar nada que aconteceu mano é isso é ridículo mano antigamente quando roubavam as contas de YouTube e eles também pediam um link ou são eles pediam um link só vocês o vosso YouTube é conseguiu se tivessem a vossa conta aberta só que ninguém tinha ninguém tinha esse link porque não pensava que ia ser roubada né ou ter a minha tinha lá um bom dinheiro investido em jogos seguintes enfim é isso mano é tudo triste é isso mano na minha opinião é horrível mano suporte acima é horrível suporte o insta é horrível tipo essas grandes empresas os suportes são todos um macaquinha é uma caquinha e eu acho que atualmente as digo-vos mesmo mas cada vez estamos menos seguros cada vez estamos menos seguros e a net infelizmente cada vez está um sítio mais perigoso eu vou colocar a minha nova conta lá no score para depois que não puder acionar claro velho na boa mas eu acredito que não acho recuperar a tua vamos lá um bocado que é tipo mesmo mesmo que eles queiram comprovar tipo um gajo tem tipo e-mails e o caralho né mas ah pá é boeda estranho mano é boeda estranho disse em setecentos paus em seguintes não vamos lá nada de ter prints etc pois assim é que os prints hoje em dia não servem de muito mano querendo ou não prints hoje em dia é uma cena boé fútil porque um print tu consegues editar qualquer pessoa consegue editar qualquer merdinha nos dias de hoje é vocês não precisam ter um ser assim grande experts até com a inteligência artificial que existe hoje em dia não é preciso muito para pegar um printzinho e fazer uma cena fake por isso os prints hoje em dia acabam não sei nada de mais ó e aí e a quem é o Duarte André obrigado por 16 meses fica fica mãe junto continua com o trabalho abraços o Duarte André 1995 Obrigado é um grande abraço e obrigado por estar aqui a dar aquele recebozinho mesmo a vacância é uma página no Facebook ajuda a segurança social e eu vou lá pessoal a queixar as suas quatro pessoas a dizer que me daram o Ivan na conta e ficaram sem alguns apoios as quatro pessoas foram comprar esse Ivan estava lá na sua social e as quatro pessoas geram da mesma pessoa é isso mano mas é assim isso falcatruas isso isso tem perna curta Zé ah vai algumas pessoas vai vai demorar um bocadinho mas isso depois eles acabam para apanhá-los vemos quando era aqueles rapazes que andavam ligar e chamar para aqui isso eles foram presos não foi para andar aqui a ligar e isso mas porque estavam a fazer mais merdas ainda hardcore meu só não tem noção das coisas meu e depois é malta nova meu é mesmo triste malta nova pode estragar a sua vida por uma coisa mesmo tipo por brincadeiras estúpidas e não pensam Zé não pensam nas consequências é só tipo e aí bada que nasce a diabo o seu bem engraçado e há muitas consequências rapaz cada vez mais é perigoso o que se pode fazer na internet é verdade mas fazendo merda uma vez na internet também fica para sempre um caso o deusas pegar uma vidinha assim meu foda-se e vai dar estranho E aí o detalhe que hidrópolis estava a ter e aqui é Andrade Kiko tá bom meu é bem e depois aqui uma batalhinha para fechar e pelo caminho ilegal de leste seja em que situação for nunca vai ser favorável nunca e pode parecer um caminho fácil mas não existe coisas fáceis Zé e o momento para outras coisas viram nem sabem para que são de mexer E aí e fazer assim só para termos profite E aí E aí e eu botei aqui na pina não foi visto o canal sorteio como todos os sete é terça-feira e agora tá a ver já tem lá carro novo do casino nem e por isso é carlinha obrigado pelos 21 meses e carlinha muito muito obrigado pelos 21 Zinhos junto obrigado por continuar a subscrever achaste no Black Ops 6 ainda não vi nada pá só o AllSpeed é que me teve a mostrar que ele queria jogar e mas eu ainda não vi nada disso é boa já Onyx eu não entendo quem eu lixar os outros e dar exposos e lix sabem fazer esse tipo de coisas para não tentar ajudar empresas e arranjar trabalho nos mesmos é só estupendamente alguma malta sim mas sim ó skip também não é fácil arranjar nenhum tipo de empregos e isso agora é sim é aquela cera mano eu só consigo ver que é malta nova que tipo pronto não tem maneira que fazer é que nem sequer estão a investir no tempo deles e querendo ou não e Atom podem estar a prejudicar os outros ou não não é e então só tipo na galhofa e pronto um dia pá pode-lhes correr mal seja pela justiça ou não né porque eu já disse há muita gente que às vezes conhece outra gente terem amigos noutros sítios e meterem-se com esses amigos é já muita merdinha neste mundo que eu digo pá eu quero ficar tá difícil com toda a gente tem nada contra ninguém não tô cá para prejudicar ninguém também estou na minha faço o meu tá-se bem cada um só que faça o que quiser eu quero mais problemas e nunca traz nada de bom a gente prejudicar os outros ou criticar os outros destrutivamente nunca traz nada de bom é que é Gabriel e Stuart as vão vai aqui drop e atriz tá bom se ganhamos esta batalha que tava top 2 já e os baby slots vai sim senhor meu tá no título grande abraço sinholas como é que estamos e hoje em todos os fãs os anos mano quer dizer fogo ao fio está-se bem mano há muitos que o fazem é verdade e eu sempre prefiro dormir a descansadinha à noite ou chipoca mas claro que há muita gente que sou a escolha cada um faz as suas cores cada um deita na cama que faz e aí e aí eu ia ganhar esta batalhinha era mesmo o menino e nós 300 aulas do primeiro aliás estava a torneir todos para trás a quem será uma boa outra vai ganhar Instagram E aí se eu li butterfly fodeu e tava uma butterfly feita em é para tentar roubar um gajo às vezes eu mesmo dizer que tem que menos as pessoas não falam e tanta merda mano e-mail já estão Jesus mesmo já para um dia de cada nosso mesmo esquece Ah perdemos que anda merda é toda se era under éramos o que tínhamos menos mas bem temos Profit Profit o teste já sabem código seguir aqui no que drop 10% é só precisar 57 temos grátis não se esqueçam participar nos que vozes Ok e boa sorte a todos que vizinhos estão quase este aqui vai acabar este aqui estão quase arrancar por isso dali dali